Dr. Saldiva, a medicina ainda está longe da descoberta de como prevenir e tratar doenças respiratórias decorrentes dessa inalação desses microplásticos? Veja, os microplásticos fazem parte de um monte de micropartículas que nascem a partir, desde o processo de abrasão, como disse a professora Mercedes Bussamante, que é uma excelente pesquisadora, mas também ele está na comida. Você engole, ele entra quando se absorve pela mucosa intestinal e quando você faz, digamos, amostras de tecido de habitantes de São Paulo, você detecta esse microplástico em diferentes órgãos, porque ele chega no pulmão ou no intestino e é distribuído pela circulação para todos os organismos. E como disse a professora Mercedes, além da lesão direta do plástico que pode existir, ele funciona como se fosse um SEDEX, uma coisa que carrega, como se fosse uma embalagem que dá um veículo sólido, uma partícula, para substâncias que são, digamos, presentes como gases ou outros compostos emitidos juntos na poluição. Então, a virtude do plástico, que é a durabilidade, também é a sua ameaça, porque a gente pensa que o plástico, a gente consome demais, praticamente tudo contém plástico, a gente usa o plástico em excesso, porque a gente considera que papel descartar é muito caro e a gente faz questão de usar sacolinhas e outras coisas desse tipo. As embalagens todas contêm plástico. Então, o que era um benefício, que a gente imaginava que era inerte, pela dimensão passou a ser uma ameaça. E existe uma cadeia ecológica, quando você come um peixe, você está comendo também plástico, porque o plástico foi absorvido pelo plâncton, o plâncton é comido por um peixe pequenininho, depois vai passando para outro, como acontece com o mercúrio e outras coisas de grande, como acontece, às vezes, com pesticidas. Então, bem-vindo ao mundo onde se acrescenta mais um poluente que você inala. Mas existe algo que a gente possa fazer para evitar esse... O problema do ar, das coisas que vêm pelo ar ou pelo alimento, o alimento você pode escolher um pouco, né? Se você tiver dinheiro, você vai escolher uma coisa que... Mas não tem a chave que a gente pensa que é extremamente saudável. E aí, você compra o engarrafado? Quer dizer, você consegue viver com uma máscara que, para filtrar esses microplásticos, você não consegue trabalhar, porque a força que você tem que fazer respirar contra ele é muito grande, é incompatível, né? Então, eu diria que a melhor solução seria você reduzir. Mas isso depende de uma mudança, tanto econômica, só que quando você calcula a economia e o custo, você não leva em conta o que os economistas chamam de externalidades. Ou seja, é como se você acabasse o problema na hora que você reciclou. Então, você tem uma espécie de lavador de consciência, que quando você tem aquelas cestas de coleta seletiva, você acha que você fez o máximo. Mas não é bem assim. Dali vai para algum lugar. E quando você recicla, até materiais eletrônicos que você põe e tal, aonde isso vai ser reciclado? Em países onde é barato fazer. Então, você exporta a poluição tanto produzida e ela vai pelo ar, vai para longe. Então, professor, infelizmente nós estamos num fascinante mundo químico e com ele o nosso corpo também está junto, porque a gente vive num ecossistema onde a gente precisa respirar.